Besouro Azul já seria um filme épico, porque marca a estreia do primeiro herói latino-americano a ter o seu filme solo nos cinemas por parte da DC. Mas como a DC não é boba nem nada, já começou o fanservice e anunciou o ator que vai protagonizar o filme Besouro Azul. No vídeo de hoje vamos falar sobre o recém-escalado Cholomar e Rainha como Besouro Azul. Olá, sejam todos bem-vindos ao Nerdoterapia. Eu sou Kawoli, ver o seu Nerdoterapeuta. No vídeo de hoje eu não podia deixar de forma alguma de falar sobre o Cholo ter sido escalado como Besouro Azul e claro, sobre a direção, sobre o personagem, tudo que a gente já sabe. Mas antes da gente começar, clica aqui, se inscreve no canal, deixa um like e assina as notificações. Aqui temos sessões todos os dias pra deixar você cada vez mais nerd. Exatamente, galerinha, o protagonista de Cobra Kai, Cholo Marihuanha, está escalado como Besouro Azul o protagonista, primeiro herói latino-americano da DC Comics no cinema num filme só. Nós já temos outros dois personagens latinos, um que é o El Diablo e a outra que é a Montoya, que apareceu em Aves de Rapina, mas nenhum como o grande protagonista principal, que é o que vai acontecer com o show. Angel Manuel Soto está na direção. Ele que dirigiu Charming City Kings, que está na HBO Max. Ele não tem grandes produções, bem como o roteirista também não tem grandes produções, que fez parte. Garret Dunner, a Corsair, que assina o roteiro. Eles não fizeram grandes produções, blockbusters, como a galera da produção. Na produção, nós teremos John Hickard, de Premonição 5, e de A Hora do Pesadelo, o remake. E ele fez muito blockbuster, ele sabe trampar. Zev Foreman é o nosso produtor executivo. É um produtor muito usual em Hollywood e ele fez mais aqueles filmes espalhafatosos, como Trocando os Pés, de Adam Sandler. Besouro Azul foi criado por Keith Giffen, John Hodgers e Cully Hammer. O adolescente mexicano-americano Jamie Hayes é o terceiro personagem a assumir o manto do Besouro Azul, após Dan Garrett e Ted Korn. O personagem apareceu pela primeira vez em 2006 na HQ Crise Infinita, de volume 5, seguida por sua própria série mensal, que estreou em 2006, de título Besouro Azul. Em sua origem, Jamie Hayes descobriu o escaravelho Besouro Azul a caminho de casa, enquanto voltava da escola, com seus dois melhores amigos, Paco e Brenda. O besouro se encontrava meio enterrado em um terreno abandonado. Hayes levou o escaravelho pra casa e, curioso pra saber o que poderia ser, naquela noite o escaravelho ficou vivo e se fixou na base da espinha de Jamie, fornecendo ao jovem uma armadura extraterrestre que pode ser modificada para aumentar sua velocidade, força, bem como criar armas, asas e escudos. Besouro Azul ainda não tem data exata de lançamento. Eu conheci o personagem através de Injustice, que é quando ele tá como personagem jogável, é um personagem, inclusive, muito forte. E a gente sabe que ele integrou diversas equipes dentro da DC. Eu tenho grandes expectativas pro filme e tô muito feliz que o show foi escolhido pra viver o personagem. É muito bom ver um ator jovem, ver uma galera desconhecida comandando o filme, dar novas oportunidades pra pessoas desconhecidas e, claro, pessoas que são latino-americanas. A direção, a gente tem uma pessoa porto-riquenha, então, tipo assim, já tem uma latinidade dentro das tradições culturais que essa pessoa trabalhou. Então a gente pode esperar muita coisa. E o Xolo tem trabalhado muito o corpinho dele em Cobra Kai, com cenas de luta incrível que poderão ser utilizadas pra sua formatação como Besouro Azul. Então, tudo que a gente tá vendo de luta lá, tudo que o Xolo teve que fazer de trabalho, ele vai amplificar pra trazer isso pro Besouro Azul, o que promete ser muito legal. O que você acha disso tudo? Me conta aqui nos comentários. Lembra também de clicar aqui, se inscrever no canal, deixar o seu like e assinar as notificações. Aqui temos sessões todo dia pra deixar você cada vez mais nerd. Eu sou o Kawali, e este foi o Nerdoterapia. Até a nossa próxima sessão. Beijocas! Ai, eu achei tão bom! Sabe quando a gente vê gente da nossa idade conseguindo fazer as coisas? Parece que as coisas começam a se tornar mais possíveis. Porque os perfis latino-americanos nunca são bem explorados dentro do cinema. A gente acaba recebendo papel secundário e qualquer outra coisa. E vê um protagonista latino-americano e a gente, ai, que beleza! Sabe? Vê um cara jovem. Eu acho que é disso que o mundo precisa. Oportunidades pra nós, jovens. Eu vou lá. Beijocas!